Uma medida liminar do Ministério Público determinou nesta quinta-feira o bloqueio de bens dos ex-prefeitos de Jaguaruna, Luiz Arnaldo Nápoli, que governou o município de 2013 a 2016, e Inimar Felisbino Duarte, que esteve à frente da gestão de 2009 a 2012. O motivo, segundo a primeira promotoria de justiça de Jaguaruna, seria a contratação abusiva de servidores públicos. Na ação, a juiz Elisandra Sampaio Porto pede a condenação dos gestores e questiona duas leis municipais, uma de 2007 e outra de 2015. A de 2007 delegava ao prefeito justificar quais seriam os casos de necessidade e especial interesse público. Assim, não era necessário fazer processo seletivo para a contratação de funcionários em caráter temporário. A de 2015 revogou a lei anterior e permitiu a contratação de agentes temporários para suprir a falta dos profissionais até a realização de concurso público. Só na gestão de Inimar, estima-se que mais de 200 profissionais tenham sido contratados dessa forma. Na medida, fica proibida a contratação irregular de servidores temporários e a exoneração dos admitidos temporariamente. Por telefone, Luiz Nápoli afirmou que ainda não foi intimado sobre a decisão e que todas as contratações feitas durante o mandato foram de caráter emergencial para serviços de necessidade pública com a saúde. Ele afirma que irá recorrer da medida. Por telefone, Inimar Duarte afirma que também não foi intimado da medida e que desconhece o número de contratações. Ele irá recorrer da decisão.